Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes E eu quero tratar com vocês hoje sobre as evidências de um verdadeiro avivamento espiritual Então é a revitalização da igreja, o despertamento da igreja E vou tratar deste assunto então, as evidências de um verdadeiro avivamento E nós vamos ler este texto apenas para nos dar o título do assunto Não vamos expor esta passagem, mas tratar desta temática As evidências de um verdadeiro avivamento Abacuque 3, verso 2 Queria que a igreja lesse comigo, vamos juntos? Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações E me sinto alarmado Aviva a tua obra, ó Senhor No decorrer dos anos E no decurso dos anos Faz a conhecida Na tua ira Lembra-te da misericórdia Então o assunto é pertinente porque a oração dele É para que Deus reavive a sua obra no decorrer dos anos Nós estamos vivendo um tempo da história, não estamos? Essa oração é para você e para mim E ele define aqui, dentro de uma particularidade, o que ele entende por avivamento É quando Deus tira a sua ira Expõe a sua misericórdia Então vamos tratar dessa temática A primeira coisa que eu chamo a sua atenção é que a palavra avivamento está desgastada Eu me lembro que na década de 90 No Brasil inteiro Houve um despertar para buscar a Deus Para orar Para clamar aos céus por avivamento E é claro que toda história de avivamento tem excessos Cabe-nos ver o que é excesso E corrigir Em outras palavras Eu não quero Eu não posso ir além da escritura Eu não posso ficar aquém da escritura Se tiver excesso aqui e ali Cabe-nos corrigir Porque todo avivamento precisa vir Dentro das balizas Das escrituras Não existe avivamento Como as pessoas às vezes pensam Que é um arrepio na espinha, na coluna É emocionalismo, é sincretismo É confusão Não Nós não cremos assim Avivamento não é mudança doutrinária Não é buliço litúrgico Não é novidade Não é inovação Não, avivamento É uma ação sobrenatural de Deus Na vida da sua igreja Trazendo quebrantamento Arrependimento Fome da palavra Sede de oração Sede de santidade Engajamento na obra missionária Avivamento traz vitalidade Para o povo de Deus Então vamos ver primeiramente O que não é avivamento Primeiro Avivamento não é um programa Agendado pela igreja Charles Finning Cometeu um equívoco nesse sentido Achou que poderíamos agendar um avivamento Se nós fizéssemos isso Necessariamente teríamos aquilo Então o avivamento estava na mão da igreja Não Não se agenda avivamento Quem dá avivamento é Deus Ele é soberano Para isso É a ação do céu É a intervenção divina Segundo Avivamento não é Não é mudança doutrinária Tem gente Eu não quero estudar doutrina Doutrina Engessa Doutrina Põe peias Eu quero É uma luz interior Eu quero É uma experiência mística Eu quero É um arrebatamento E um êxtase emocional Não Eu não tenho que tirar Uma vírgula Da doutrina Que possuímos E cremos Para buscar avivamento Aliás Preciso dela Para me orientar Na busca do avivamento Terceiro Avivamento não é mudança litúrgica Tanta gente confundindo Na minha época A luta era para ter um violão Era para ter uma bateria E tinha gente que achava Que se você tivesse um violão E uma bateria Você tinha avivamento Hoje tem gente que acha Que tem que pintar de preto Outro acha que tem que ter luzes Outro tem É um monte de coisa Que as pessoas estão inventando todo dia E eu não estou dizendo Que as coisas estão inventando Seja boa ou ruim O fato é Que mudança litúrgica Não é avivamento Porque quem muda Sou eu Então o avivamento está na minha mão Não é a cor da parede Não é a quantidade de instrumento Não é o estilo De culto Avivamento Não é mudança litúrgica Embora O avivamento mexa Com a liturgia formalista Ritualista Fria e morta Quarto Avivamento Não é uma onda emocionalista Eu me lembro Que visitei em Toronto Na chamada igreja Do aeroporto Porque algumas novidades Esquisitíssimas Vieram de lá Primeiro Rir no espírito O cara estava Cagalhando Que perdia de vista Aquilo era o Espírito Santo Nada a ver Depois era cair no espírito A pessoa Entrava Caia Ficava lá dormindo Ficava assim Horas Levantava e ia embora Isso não é avivamento Depois começou coisas piores O cara latia no espírito Imitava um cachorro São novidades estranhas São coisas esquisitas São coisas estapafúrdias Que não tem qualquer amparo Nas escrituras Nós não somos contra A emoção Para mim O médico e pastor Mark Lloyd-Jones Diz o seguinte Eu não tenho nenhum problema Com a pessoa cair A questão é como ela se levanta Porque tem gente Estribuxando no chão aí Dizendo que é o Espírito Santo Mas se ela Não teve nenhuma mudança Ao se levantar Isso é histeria Isso é obra da carne Em tempos de avivamento Pessoas se quebrantaram A tal ponto De cair em lágrimas Como quando Jonathan Edwards Pregou o seu sermão Pecadores Nas mãos de um Deus irado As pessoas se agarravam Nas colunas do tempo E choravam Mas tem que ter transformação Porque também Carne não muda ninguém Não transforma ninguém Só o Espírito Santo Tem esse poder Quinto Avivamento não é barulho Estardalhaço Buliço Ruído cúltico Não é subjetivismo Nem Essa onda Que às vezes as pessoas querem De sentir E não pensar Às vezes eu vou em alguns lugares Que eu tenho a sensação Clara De que o interesse É despertar Uma espécie de histeria Coletiva Ou Um emocionalismo Histérico Até é possível Você despertar isso Nas pessoas Mas isso é vazio Isso não muda nada Isso não altera nada Isso não é avivamento Mais do que isso Avivamento Não é ênfase Carismático no lateral Milagres Curas Exorcismos Sem observar A abrangência Completa do Evangelho Irmãos Queridos É possível Que Deus faça milagres É claro Ele faz milagres Nós cremos em milagres Nós pregamos Sobre milagres Nós oramos por milagres Mas milagre Não é avivamento Pode até ser evidência Mas não é a causa E nem a essência Bom Para fechar Avivamento Não é modismo Não é modismo Agora a onda É buscar avivamento Não, não é modismo não É um coração Sedento de Deus Quebrantado Por Deus Então Eu me lembro Que na década de 90 Quando nós estávamos Quase todo o Brasil A igreja preteriana Inclusive Realizando congressos Sobre avivamento Conferências sobre avivamento Reuniões de oração Vigilhas sobre isso Algumas pessoas Dão eu sou contra avivamento Não é possível Um crente ser contra avivamento Não é possível Porque Avivamento Não é obra humana É obra de Deus Eu não posso ser contra O que Deus faz Às vezes Nós corremos o risco E agora eu Puxo a brasa Para a minha sardinha Ou a sardinha Para a minha brasa E me falo E falo como um pastor Presbiteriano Eu amo A nossa igreja Eu amo A nossa denominação Sou um pastor Presbiteriano Por convicção Louvado seja Deus Sem Desmerecer Nenhum outro pastor De outra denominação Respeito e amo E admiro E tenho a benção De pregar em tantas igrejas Porém Nós temos que tomar Muito cuidado Para não ficarmos Ufanistas Ah somos a melhor igreja A melhor denominação A melhor Ainda que Paramos um pouquinho Para pensar A nossa igreja tem Chegou aqui Em 1859 Há 163 anos Nós não temos hoje Um milhão de membros Em muitas regiões O crescimento é pífio Há muitas pessoas Que se conformam E se acomodam Apenas em ter Uma boa doutrina Agora é preciso Que haja óleo Nessa engrenagem Que máquina Que não tem óleo Bate pino Precisamos Do Espírito Santo Dependemos Do Espírito Santo Precisamos Do revestimento De poder E se você olhar A história da igreja Os tempos Áureos Da história da igreja Foram tempos De avivamento espiritual E eu vou citar Para vocês Pentecostes O que foi o pentecostes Se não o derramamento Do Espírito Santo O que foi Os valdenses Do século XII Na França Se não a obra Do Espírito Santo O que foi O trabalho Dos pré-reformadores John Wycliffe John Huss Jerônimo Savonarola Se não a grande obra Do poder Do Espírito Santo O que foi A reforma protestante Do século XVI Se não Um grande mover Do Espírito Santo O que foi O ministério De João Calvinos Em Genebra Transformando Aquela cidade Numa maquete Do reino de Deus E preparando Missionais Para o mundo inteiro Inclusive 14 aqui para o Brasil Que foram martirizados Se não a obra Do Espírito Santo O que foi O movimento Dos puritanos A geração mais culta E talvez mais piedosa Da história da igreja Se não a grande obra Do Espírito Santo O que foi O movimento Dos moráveis Em 1723 Na Alemanha Que em 25 anos Mandou mais missionários Que toda a igreja Da Alemanha Em 200 anos Se não Uma obra Do Espírito Santo O que foi O avivamento De João Wesley George Whitefield Na Inglaterra Se não a grande obra Do Espírito Santo O que foi a obra No século XVIII De Jonathan Edwards Se não a obra Do Espírito Santo O que foi a obra De século XIX Dwight Lima Mood Se não a obra Do Espírito Santo O que foi Irmãos A chegada De Ashbel Green Simonton Aqui em 1859 Se não Que o seu país Estava ardendo Em chamas E Boaners Ribeiro Um pastor prepeteriano Escreveu Seara Em chamas E foi nestas chamas Que o nosso Missionário pioneiro Chegou aqui E quando ele vai Terminar o seu diário Ele diz Meu Deus Dá-me um batismo De fogo Dá-me um batismo De poder Nós Ao buscarmos Avivamento Não estamos fugindo Da rota Estamos retornando A nossa essência Como igreja histórica Agora O que é avivamento Precisamos Distinguir Avivamento De Campanhas Evangelísticas Avivamento E evangelização São coisas diferentes Avivamento É para a igreja Evangelização É para o incrédulo Avivamento Avivamento Traz Revitalização Para quem já está Vivo Você não faz Avivamento Para o incrédulo Para o incrédulo Você prega o evangelho Para ele crer Ser salvo Mas para quem já creu Está com a vida Apática É preciso De soprar As brasas A Inflamar A chama Isso é Reavivamento A evangelização É para fora Dos muros Da igreja Avivamento É para dentro Da igreja É bem verdade Que quando Deus Reaviva A sua igreja Isso se reverbera No mundo Então O senhor Quebranta a igreja E a igreja Reavivada Impacta O mundo Bom Então agora vamos Ao que eu quero Tratar com vocês Que são as evidências Do verdadeiro Avivamento Primeiro lugar O avivamento Passa meus irmãos Por uma profunda Convicção De pecado Leia a história Dos avivamentos E vocês verão Em todos eles Que começa Uma profunda Convicção De pecado Os puritanos Chamavam de A agonia Do arrependimento E eu pergunto A você Hoje Qual foi a última vez Que você viu Num culto público Ou Numa reunião De oração Ou num encontro Da comunidade Cristã Alguém Chorando Não porque Perdeu dinheiro Porque sofreu um acidente Está com um problema Na família Está passando Um problema de saúde Mas chorando De convicção De pecado Qual foi a última vez Que você chorou De convicção De pecado E eu vou dizer Para você Que os que mais Tem essa consciência De sentir agonia Do arrependimento Não são as pessoas Que estão vivendo Uma vida assim Chafurdada na lama Não Essas pessoas Nem sabem Que são pecadoras Ou nem tem Consciência disso As pessoas Que mais reconhecem Seus pecados São as que mais Perto de Deus Andam Se nós Estamos contentes Com nós mesmos Estamos longe Do avivamento Se você acha Que você Tem uma vida Magnífica Maravilhosa Assim Supimpa É porque Você não está Nem sentindo necessidade De avivamento Para vocês Terem uma ideia Na missão Quasis Abanta Em 1966 Eles oraram Doze anos Doze anos Onde Deus Começou a trabalhá-los E nos últimos Três meses Pastor Erlo Disse que Eles oraram Três vezes Por dia E eles não Conseguiam Mais falar Nada Apenas choravam Tamanha A convicção De pecado Que Deus Trouxe Sobre eles Se nós Queremos Avivamento Precisamos Pedir aos céus Que quebrem A dureza Do nosso coração Eu quando Eu olho Para Isaías E começa A leitura Do livro dele Você percebe Lá que ele Começa a distribuir Ais Ais para ele Ais para aquele Outro Ais para esse aqui Ais para aquele Outro lá E Hora que ele Viu a Deus Na sua santidade Na sua majestade Na sua glória Diz Ai de mim Senhor Ai de mim Senhor No avivamento Ninguém está apontando O dedo para o outro No avivamento Você está olhando Para você mesmo Meu Deus Tem misericórdia De mim Todas as pessoas Que tem consciência Da glória De Deus Disseram isso Disseram isso Ai de mim Senhor Pedro diz Afasta-te de mim Senhor Jó diz Eu me abomino No pó e na cinza Paulo diz Miserável O homem que eu sou João caiu Como morto Aos pés Do Senhor Convicção De pecado Segundo lugar Irmãos O avivamento Demonstrado O verdadeiro avivamento Quando você vê Sede De Deus E ânsia Pela manifestação Da glória De Deus Sede De Deus Hoje Hoje nós pregamos Sobre um personagem Que pediu A bênção De Deus E é claro Que ele não está Pedindo isso Do ponto de vista Egoísta Materialista Porque tem muita gente Querendo a bênção De Deus O senhor Eu quero um carro novo Eu quero uma casa nova Eu quero um emprego melhor Eu quero ganhar mais dinheiro Estou dizendo que isso é errado Não, estou dizendo que isso é ilícito Não É legítimo Deus é o galardoador Daqueles que o buscam Deus é aquele que dá As coisas boas Para os seus filhos Então Não é errado você pedir Meu Deus Eu quero uma casa melhor Meu Deus Eu quero um carro melhor Que não vá tanto para a oficina Eu me lembro Num carrinho que eu tinha Que era uma luta Todo mês na oficina Visitava mais o mecânico Do que eu visitava Os irmãos da igreja Era uma confusão Consertava uma coisa E piorava a outra Então você pode pedir a Deus Um carro melhor sim Agora Você precisa Da presença de Deus A minha alma tem sede de Deus Do Deus vivo Um dia na tua casa Vale mais do que mil Nas tendas da perversidade Você quer saber uma coisa Se você gosta mesmo Da presença de Deus Já percebeu Que tem gente Que quando a joelha Para orar Em cinco minutos Ele não tem mais papo Ele não tem mais assunto Com Deus Ele esgota a oração dele Ele não sabe mais o que fala Ele levanta Para o olho A oração Acabou Porque ele não tem assunto Você não tem assunto Com gente estranha Você tem que ter intimidade Com Deus Você tem prazer em Deus Deleite em Deus Eu nunca me esqueço Pastor Daniel Quando eu estava No quarto ano do seminário Eu era um aluno Razoavelmente Bem aplicado Até porque Eu era muito ruim Em qualquer tipo de esporte Sempre fui Então quando eu me aventurava E no campo Eu só jogava bola E tinha muito Eu era o reserva Dos pernetas Então meu time Era o mais fraco Eu entrava Eu já levava goleado Em cinco minutos E ia embora Eu não sirvo pra isso mesmo Meu negócio é estudar Então vou estudar Então No último semestre Eu vou fazer uma visita A igreja em Franca E uma jovem Me fez uma pergunta Que eu não gostaria Que ela tivesse feito Na hora eu não gostaria Da pergunta Se meu filho E aí E a sua vida com Deus Mas que negócio Eu não sou seminarista Eu não estou me preparando Para ser pastor E era Desculpem Da falta de Modéstia Eu era o primeiro aluno Da minha turma Nos quatro anos Em nota Pelo menos Ah, mas que abuso Dessa menina Quer saber Da minha intimidade Com Deus E aquilo foi um tapa Na minha cara E eu voltei Para o seminário E disse Meu Deus Na verdade Eu sou um péssimo aluno Porque eu tenho Boas notas Mas eu não tenho sede De ti Estou gostando Mais de livro Do que da tua presença E eu parei Toda a minha agenda E lá no seminário Tinha uma sala Chamada Sala de meditação Era sala de oração Mas vazia Não frequentada E eu comecei A ir para lá sozinho Na segunda semana Meus colegas Me viram ir Foram comigo Depois Aquela sala Estava cheia E depois A hora mais ansiada Da minha vida Era aquela hora E depois Colegas que nunca Eu tinha entrado No meu quarto E disse Olha Abrindo o coração Ora por mim Ore por mim Ore por mim Começou a fazer fila Sabe por quê? Quando você começa A ter sede de Deus As coisas começam A acontecer Deus é a fonte da vida E o avivamento Começa com sede de Deus Deus vai derramar água É sobre o sedento As torrentes chegam É como a terra A terra está seca E sedenta Louvado seja Deus Você quer pensar Em avivamento Terceira marca Avivamento vem Irmãos Como através De vida Abundante De oração Nunca encontrei Na história Dos avivamentos Nenhum Nenhum Sequer Sem exceção Que não fosse Precedido Por oração Oração Jonathan Edwards Chegou a dizer Que era o teólogo Do avivamento Que quando Deus Pretende fazer Coisas grandes No seu reino Primeiro Ele desperta A sua igreja Para orar Convenhamos A maioria Das reuniões De oração Nas igrejas Estão no CTI Se convida Para um churrasco Tem frequência Para uma festa Tem frequência Para um aniversário De criança Tem frequência Para um aniversário De casamento Tem frequência Se convida Para orar Está vazio As pessoas Estão ocupadas demais Para se ocuparem Com Deus Em oração Se nós queremos Uma visitação Do céu Se nós queremos Os céus abertos Se nós queremos Avivamento É necessário Irmãos Que a igreja Se desperte Para orar Isso não é Uma Exceção Isso é uma regra Absoluta Para mim Uma das coisas Mais marcantes E talvez É importante Porque aqui está O começo Da igreja Presbiteriana Do Brasil O começo Do avivamento Nos Estados Unidos No século XIX Que o avivamento Começa basicamente No dia 27 De setembro De 1857 Quando um missionário Urbano Jeremias Lampier Em Nova York Era um homem De negócios E ele deixa O seu trabalho Para ser missionário E ele escreve Um folheto Distribui Nas ruas De Nova York Chamando as pessoas Para uma reunião De oração Meio dia No hotel Primeiro dia Meia hora Sozinho Final Seis pessoas Segundo dia Dez pessoas Trinta pessoas Em seis meses Em seis meses Tinham dez mil Homens de negócios Orando por avivamento Nos Estados Unidos O país inteiro Ficou em chamas Em dois anos 1857 1859 Mais de dois milhões De pessoas Convertidas Boones Ribeiro Como disse agora Há pouco Escreveu a biografia De Dwight Lima Mood E chamou De Sear em Chamas E foi no Epicentro Desse avivamento Que o jovem Filho De um presbítero De um médico Deputado Ashbel Green Sarmus Ser o caçulo Da família Ouvindo um sermão Do seu professor Rod Tem o coração Inflamado Para vir para o Brasil Ele vem para cá Como fruto Do avivamento Dos Estados Unidos A igreja Preteria do Brasil Foi plantada Dentro Dessa vertente De avivamento Espiritual De oração De busca A Deus E eu quero Encorajar você Meu irmão A retomar A agenda Do avivamento E a repensar A sua vida De oração Mas Quarta evidência De avivamento Meus amados É sede Da palavra De Deus Meus amados Nós vivemos Uma geração Privilegiadíssima Privilegiadíssima Para vocês terem uma ideia A coisa mudou tanto Que em 1978 Quando eu fui para o seminário E eu era um dos seminários Mais pobres do seminário Eu fui comprar um terno No último ano Para a formatura Chegava de vez em quando Lá no seminário Roupas usadas E o meu palitozinho Que eu pregava quase toda semana Não tinha nem lapela Para você ter uma ideia Era feliz da vida Trabalhei três anos Numa congregação Nunca ganhei um centavo De oferta Também nem esperava receber Mas toda moeda Que caía na minha mão Eu comprava livro 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 Você conseguia saber Exatamente Quantas obras Eram publicadas Tinha quase nada Literatura De autor brasileiro Tinha nada Praticamente Hoje nós temos Bíblias Irmãos De estudo De tudo Enquanto tem jeito Que você quiser Todo dia surge uma nova E o povo compra E guarda Tem muitas prateleiras Enfeitadas com Bíblias Mas o analfabetismo Bíblico hoje É gritante Gritante Haja vista Quando você pede Para abrir Em Abacuque Tem gente que demora Uns quatro minutos Para abrir em Abacuque Vai para lá Volta para cá Será que tem mesmo Será que não tem Onde está Será que se perdeu Será que foi embora Significa uma coisa Não estou acostumado Com Bíblia Não conheço Bíblia Tem gente que pega Na Bíblia No domingo E hoje As vantagens Da Bíblia Eletrônica No celular É uma coisa fantástica Mas perigo também Eu gosto De uma frase Do Orival Que é muito brincalhão E na boca dele Cabe bem Na minha Não cabe tão bem É o seguinte A Bíblia impressa É espada A Bíblia no celular É canivete Eu quero encorajar você No mínimo Pelo menos A Bíblia em casa Diz tudo Você sublinha Você anota Você memoriza Irmão Sem Bíblia Não tem avivamento Porque Deus honra A sua palavra É a palavra Que tem o mapa É a palavra Que tem a orientação É a palavra Que tem a substância O conteúdo Sem Bíblia Não vai Não vai Ninguém se santifica Sem Bíblia Santifica-os Na verdade A tua palavra É a verdade Então a igreja Que quer avivamento É uma igreja Que se volta Para a escritura Para ler a Bíblia Para meditar na Bíblia E eu não estou dizendo Que tem pessoas Que já passaram Eu li a Bíblia Dez vezes É ok E o que você guardou O que você memorizou Ele lê assim É só para que Eu li uma vez Duas vezes Cinco vezes Dez vezes Para um pouquinho Irmão Para Medita Memorize Aplique Pegue um livro Da Bíblia E more nele Um mês Mergulhe nele Usufrua Desfrute Quinta evidência De um verdadeiro Avivamento Busca de santidade Meus amados Irmãos Foi J.I. Packer Considerado O maior teólogo Do século XX Que disse o seguinte O cristianismo Nos Estados Unidos E no Canadá Tem Cinco mil quilômetros De extensão E cinco centímetros De profundidade Stanley Jones Afirmou O maior problema Do cristianismo Não é o anticristianismo É o sub-cristianismo Cristianismo raso Medíocre Fraco Superficial Falta santidade Falta densidade Falta peso Isso tem levado Irmãos A igreja A ser mais conhecida Na mídia Pelos escândalos Pelos erros Pelos pecados Pelos desvios Que pela virtude O que levou Gandhi A dizer na Índia No vosso Cristo Eu creio Eu não creio No vosso cristianismo Estou dizendo Que ele está certo Não Estava certo Não Mas as vezes As pessoas Não veem diferença O que é um crente E o que é um não crente O que é um rapaz Crente O que é um rapaz Não crente O que é uma moça Crente O que é uma moça Não crente O que é um empresário Crente O que é um empresário Não crente O que é um profissional Crente O que é um profissional Não crente Estamos copiando O mundo Estamos imitando O mundo Nos conformando Com o mundo Sendo amigos Do mundo Querendo aplausos Do mundo Quando na verdade Avivamento Traz santidade Para a igreja Quando nós fomos Aqui numa caravana Grande Em 1991 Visitar a missão Quasizabanto Porque nós Lemos o livro Se você não leu Esse livro Eu recomendo Fortemente Você ler Em duas horas Reavivamento Na África do Sul Foi compilado Pelo reverendo Augusto Nicodemos Porque estudava Lá muito próximo Da missão Quasizabanto Em Joanesburgo Fez o seu mestrado Lá Então ele compilou Esse trabalho Ali havia muitos relatos De milagres Deu seis Grandes milagres Ali Extraordinários milagres Estão registrados Documentados Porém Quando nós fomos A nossa Cultura mística A gente pensou Quem sabe A gente vai ver Alguma coisa Nesse nível Lá Na verdade Ficamos lá Uns dez dias Nos hospedaram Tando comida Para todo mundo Tudo de graça Não só nós Caravanas De vários lugares Do mundo Que iam Nós não Vimos Não vimos Uma Ou vimos Nenhuma palavra Sobre milagre Mas eu confesso A vocês Eu nunca vi Um lugar Tão encharcado Da presença De Deus Que tantas marcas De santidade Como vi Naquele lugar Nunca vi Inclusive Nas crianças Criança É criança Em qualquer lugar Do mundo Não é verdade Não é verdade Os cultos As crianças Ficavam sentadas Uma espécie De lençol Na frente Com o rostinho No chão Adorando a Deus Aquilo 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 não é É um ensaio Aquilo não é Uma coisa Planejada Programada Pelo homem Aquilo era Um senso Profundo Da presença De Deus Da santidade De Deus Que enchia Aquele ambiente É avivamento Sexto lugar Avivamento Irmãos Passa pelo Revestimento Do poder Do Espírito Santo Onde tem avivamento O Espírito Santo Se manifesta Com o poder Aliás O Senhor Jesus Cristo Prometeu isso Para a sua igreja Está lá em Lucas 24 49 Jesus diz assim Para os seus discípulos Eram 120 pessoas Que estavam lá Na hora da sua ascensão Lá no Monte Olival Permanecei na cidade Até que do alto Sejais revestidos De Poder Agora preste atenção Na frase Permanecei na cidade Até Que Até Que Jesus nos disse Olha Fiquem lá Uma semana Um mês Dois meses Até que Em outras palavras A igreja Não estava Autorizada A sair Sem antes Receber o poder Do Espírito Santo Trocando em miúdos Antes de enviar A igreja Ao mundo Jesus enviou O Espírito A igreja Essa Essa ordem Não pode ser mudada E diz a escritura Que esses 120 Se reúnem No cenáculo E todos Perseveraram Unânimes Em oração Quanto tempo Dez dias Todos Unânimes Perseveraram Em oração Em outras palavras Todos tinham Um só coração Uma só alma Um só propósito Buscando a mesma coisa O que Jesus Prometera Revestimento De poder E diz o texto Em Atos 2 Que num domingo Nove horas da manhã Estando eles assentados Os céus se fenderam O Espírito Santo Desceu Em línguas Como de fogo Como um vento Impetuoso Que enche a casa E todos ficaram Cheios do Espírito Santo De Deus E a igreja A covardada Se torna Uma igreja Audaciosa Aqueles que estavam Trancados Com medo Dos judeus Agora saem E não tem medo De ações De prisões De mortes Pedro cheio Do Espírito Santo Se levanta Num único sermão Cerca de 3 mil Pessoas convertidas E a igreja Sai de Jerusalém E chega A Roma Em 5 décadas Menos de 5 décadas E no final No começo Quarto século O cristianismo Tão massacrado Precisa ser Reconhecido Como a religião Oficial Do Império Romano A igreja Cheia Do poder Do Espírito Santo De Deus Irmãos Às vezes Nós falamos Do poder Mas não Experimentamos O poder Porque quando O poder Vem Você precisa Falar É notório É visível É perceptível Não pode ser Maquiado Não pode ser Imitado Não pode ser Substituído Essa é a marca Do verdadeiro Avivamento Revestimento O poder Do Espírito Santo Mas só me permita Ilustrar isso Com o ministério De Jesus Porque Jesus Era o homem perfeito Nele não havia pecado Mas o próprio Jesus Sendo o homem perfeito E o modelo Ele não abriu mão Do poder do Espírito Para você ter uma ideia Está escrito lá Que quando Ele estava No Jordão Para ser batizado Por João Batista Enquanto ele orava Os céus Se abriram O Espírito Santo Desceu E o pai Falou Este é o meu filho Em quem Eu me compraso Ali o Espírito Santo O reveste No batismo Diz o texto Em Lucas Que o Espírito Santo Conduz Ao deserto Para ser tentado Pelo diabo E ele vence o diabo Cheio do Espírito Santo E diz Lucas Que cheio do Espírito Santo Ele retorna agora Lá para Nazaré Onde ele morava Entrou na sinagoga Tomou o livro Nas mãos Profeta Isaías E leu O Espírito Senhor Deus Está sobre mim Pelo que me ungiu Para pregar Para libertar Para curar E no poder do Espírito Santo Ele andou por toda parte Libertando os oprimidos Do diabo O ministério O ministério de Jesus Foi no poder Do Espírito Santo E não pode ser diferente Com a igreja de Jesus Ela tem que fazer a obra No poder Do Espírito Santo De Deus Hoje A ordem Para a igreja é E não vos embriagueis Com o vinho No qual há dissolução Mas enchei-vos Do Espírito Mas tem mais Qual é a marca De um verdadeiro avivamento Veja comigo Por gentileza Sétimo lugar Paixão Pelas almas Meus amados irmãos Uma igreja avivada Ela se preocupa Com evangelização E missões Nós estamos aqui Bem instalados Ar-condicionado É bem verdade Que o banco ainda está Não está tão macio Mas estamos muito bem instalados Mas enquanto nós estamos aqui Tem gente se drogando Tem gente se prostituindo Tem gente blasfemando Tem gente indo para o inferno E quando a igreja Está revestida Com o poder Do Espírito Santo Ela não se conforma com isso Ela não se acomoda com isso Ela quer ir Ela quer pregar Porque hoje O grande problema É que evangelização Virou programa Nós temos um programa De evangelismo Todo sábado A gente sai Toda sexta-feira A gente sai Todo dia da semana A gente sai Isso é programa Alguns apenas Quando a igreja Está cheia Do Espírito Santo Irmãos Todos os crentes Todos Crianças Adolescentes Jovens Velhos Todos Se entendem Como missionários Como evangelistas Como portadores De boas novas Isso é Alguma coisa Fascinante Porque isso é Revolucionário Nós somos Um exército Um exército Se cada um de nós Se levantar Com o coração Inflamado Para falar de Jesus Meus irmãos A cidade vitória É impactada Paixão pelas almas Amor pelos perdidos Compromisso Com a obra missionária Eu disse para vocês Agora há pouco Que os moravianos Que começaram Lá no começo Do século XVIII 1723 Na Alemanha Em 25 anos Sendo eles pobres Eles mandaram Mais missionários Do que a igreja Em 200 anos Uma igreja missionária É uma igreja viva Que cresce Porque ela Não pensa nela Uma igreja Que só pensa nela Cuida dela Investe nela É como o mar morto Só recebe Só recebe Só recebe Só recebe E quem só recebe E não distribui Morre Nós temos que ser Como o Rio Jordão Que recebe E distribui Recebe e distribui Recebe e distribui Você foi chamado Pela graça E você é enviado Para pregar o evangelho Da graça Todos nós Nos colocando Nas mãos de Deus Com missionários Isso é uma igreja Comprometida Com o avivamento Mas me permita Ainda ir um pouco mais Uma igreja Preocupada Com o avivamento Irmãos É uma igreja Que também Experimenta Um crescimento Numérico Extraordinário Leia as histórias Dos avivamentos Deus pode fazer Mais num dia Do que nós conseguimos Num ano inteiro Tentando trabalhar Na força do braço É oportuno A palavra de Zacarias 4.6 Não por força Nem por poder Mas é pelo meu espírito Diz o Senhor Dos exércitos O avivamento Na Inglaterra Do século XVIII Centenas de milhares Convertidas País impactado Avivamento Em 1904 País de Gales Com Evan Roberts Em seis meses Mais de 100 mil Pessoas convertidas Lá em Quasizabanto Numa fazenda Um culto Três cultos por dia Num templo Construído Para 15 mil pessoas Avivamento Avivamento Estados Unidos 1.800 57 59 Dois milhões De pessoas convertidas Pense comigo nisso Irmãos Vamos pensar aqui Na nossa realidade Nós estamos na Poderia até afirmar Sem medo de errar Na principal avenida Da cidade De Vitória Talvez a mais conhecida Avenida Beira Mar Quantas pessoas Passam Para lá e para cá Por dia Nessa avenida Quantas delas São impactadas Vou entrar aí Em tempos de avivamento Irmãos Os pecadores Saem correndo Para vir para a igreja Lembra da história Do Ronaldo de Dório Quando o Espírito Santo Foi derramado ali Os feiticeiros Viam correndo Correndo Lá em Passisabanto Quando os missionários Acordavam de manhã Tinha 5, 10, 15 e 20 pessoas Na porta de cada um deles Com pressa Para acertar a vida com Deus Quando Deus derrama Do seu Espírito O Espírito Santo Vai lá no campo de futebol E convence as pessoas lá Lá nos bares E convence as pessoas lá Pessoas saem das camas Dos prostíbulos E correm Para a casa de Deus Deus pode fazer isso E Deus faz E Deus tem feito E Deus fará de novo Se encontrar um povo Cujo coração Seja totalmente Dele Na busca De um despertamento Espiritual Mas Me permita ainda Em nono lugar Quando o avivamento Chega, irmãos Há uma quebra De barreiras De preconceitos Me permita Dar um exemplo Aqui histórico João Wesley George Whitefield Dois grandes líderes Da Inglaterra George Whitefield Era um calvinista Maior pregador De praça pública Da história Da humanidade Pasmem vocês Eu ia pegar Para o auditório De duas mil Até sessenta mil Pessoas Sem microfone E eu fico olhando Meu Deus Eu não sei o que é isso Porque se falta Som aqui na igreja A gente já fica Desesperado Calvinista João Wesley Tinha outra vertente Teológica Ele era arminiano E hoje Às vezes Sabe o que me Cheira Me preocupa É que às vezes As igrejas estão Bater a cabeça Brigando com as outras Falam mal As das outras A gente cresce Falando mal Do irmão E eu não estou Dizendo que você Vai abrir mão Da sua doutrina Da sua convicção De presbiteriano Da sua teologia Calvinista Reforma De jeito nenhum De jeito nenhum Mas vou citar O exemplo Dos dois Grandes líderes Alguém Tentando buscar Um conflito Entre os dois Chegaram pra João Wesley Perguntar assim Ô João Wesley O que que se acha De George Whitefield Querendo tirar uma casquinha Pra ver se falava mal Ele é um cara bom Mas a teologia dele Não é boa não João Wesley É o homem mais Santo que eu conheço Quando eu morrer Eu quero que ele pregue No meu funeral E pregou E pregou Aliás Me perdoe Da ilustração É o contrário Perguntaram pra George Whitefield O que que ele achava Do Wesley O homem mais Santo que eu conheço Quando eu morrer Quer que é pregue No meu funeral E pregou Aí perguntaram Pro Wesley O Wesley O que que você acha De George Whitefield Você acha que você Vai vê-lo no céu Wesley disse Acho que não Ah não Não acho que não Mas por que Você acha que não vai pro céu Ele respondeu Não eu acho que vai estar Tão perto de Deus Que eu não vou chegar Pertinho dele Não vou conseguir chegar Pertinho dele Esses dois líderes Embora de vertentes Diferentes Tinham esta Intimidade De comunhão O que é importante Dizer irmãos Que quando chego O avivamento A placa Da igreja Não é o mais importante Volto a dizer Aquela Famoso sonho De João Wesley João Wesley sonhou Que foi Pro inferno Sonho terrível Isso não é sonho Isso é pesadelo Chegou lá no inferno Perguntou Tem Presbiteriana aí? Hihi Tá cheio Tem metodista Tem muitos Católicos Tem muito É isso Tem muito Tudo tinha muito Ele ficou chocado No sonho Aí foi pro céu No sonho Perguntou assim Tem prepiteriano Aí no céu Tem não Não tem Não tem Tem metodista Tem nenhum Tem católico Também não tem Mas então quem Que tem aí Aqui só tem Aqueles que foram Lavados no sangue Do cordeiro Não é a denominação Embora amamos A nossa denominação Honramos a nossa denominação Queremos servir a Deus Na nossa denominação Com todo zelo Mas quando Obviamente chega Irmãos Você olha Aquele que foi lavado No sangue do cordeiro Você é meu irmão Vou morar com você no céu Nós somos um só povo Uma só família Um só rebanho Uma só igreja Louvado seja Deus Em último lugar Décimo lugar Avivamento Irmãos Traz Transformação Para a Sociedade Sociedade Está doente Doente Tem hora Que eu olho Para o Brasil Dá vontade de chorar Dá um nó na garganta Não sei se você Sente a mesma coisa Mas me dá um nó Na garganta Eu chego a um ponto Que eu não consigo Mais nem assistir As reportagens Hoje Os jornais Hoje Que me dão A desespero Ladeira abaixo Destruição de valores Destruição de princípios Uma sociedade Caotizada Famílias Destruídas Quando Deus A revolução francesa A igreja Ele não se conforma Ele não se conforma Ele não se conforma com o mundo A igreja É agente do reino No mundo O crente influencia Onde ele está Na sua casa Na sua família No seu trabalho Na sua empresa Na sua fábrica Na sua indústria Nos seus negócios Nos seus relacionamentos Dentro do táxi Dentro do ônibus Dentro do avião Onde ele está Ele é uma referência E ele impacta O meio que ele vive E a sociedade É impactada E é transformada É triste Quando você vê Um país Como os Estados Unidos Que foi formado Debaixo do signo Da bandeira Do evangelho Protestante Dos puritanos Que chegavam E plantavam uma escola Como Harvard Uma escola plantada Por um missionário Como o nosso Mackenzie Plantado por um missionário E você vê hoje Harvard hoje Patrocinando o ateísmo E não crendo mais Na existência de Deus E a América hoje Se rendendo Como um autor Muito conhecido Nos Estados Unidos Hoje falando Que a América Está rendida Ao marxismo Cultural E você vê a sociedade Se capitulando ao mal Eu posso até dizer a vocês Eu termino aqui A única esperança Para o mundo Irmãos Para a sociedade É que Deus reavive A sua igreja Para que essa igreja Seja salva Seja luz E leve no poder Do Espírito Santo O evangelho Para a transformação Do homem Da mulher Da sociedade Esse é o movimento Que nós queremos Esse é o movimento Que nós devemos buscar Até que ele venha Em nome de Jesus Vamos ficar em pé Vamos orar Deus amado Nós precisamos De ti Tu já fizeste Coisas magníficas Exponenciais Ao longo destes 20 séculos De cristianismo Tantas vezes A igreja Estava no pó Nas cinzas Como brasas Apagadas E tu revivaste A tua obra No decorrer Dos anos O que nós te pedimos Deus Não é coisa inédita O que nós te pedimos É que aquilo Que tu já fizeste Que tu possas fazer De novo Por amor Do teu nome Por amor Da tua glória É o teu nome Que tem sido Desonrado Zombado Escarnecido Então manifesta-te A nós Para que os teus Inimigos saibam Que tu és Deus Levanta a tua igreja Reaviva a tua obra Inflama o nosso coração Desperta-nos Para uma vida plena Maiúscula Cheia do Espírito Santo Nós precisamos De ti Não te vás Ó Deus De nós Volta-te Para nós Na tua ira Lembra-te Da misericórdia E reaviva a tua obra No nosso coração Na vida da tua igreja Em nome de Jesus Amém Palavra da Verdade Com Hernandes Dias Lopes Maravilha O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? É isso?